Bom dia, galera! Hoje é um dia muito especial, que é o primeiro dia de aula do Maikito. Primeiro dia da minha fita. Primeiro de muitos, né? Hoje vai ser o primeiro dia de aula do Marcos. Ele tem que ir pra escolinha pra ir se acostumando. A professora pediu pra ele ir todos os dias, pelo menos durante uma hora, uma hora e meia. Pra ele ir se acostumando ao ambiente, pra depois já ficar em tempo integral na escola, já ficar durante 5, 6 horas. Vou lá conhecer meus amiguinhos, ver como é que eles são. O que que tem nessa mochila aí? Só patrulha a caninha? Deixa eu ver o que tem dentro. Nossa, ele leva o Doraemon pra escola. Nossa senhora! O que mais você leva pra escola? Eu levo chinelo e roupa, né? Vou levar o quê? Você não leva caderno pra escola? Não, né seu burrinho? É só teste. Hoje é dia de teste. Agora coloca nas costas. Coloca. Muito bem! Olha ele! E aí Tchau. 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 Manda um beijo. Tchau. A gente deixou o Maikito lá na creche e é estranho a primeira vez que a gente fica sem ele. É, mas tá mais feliz que a gente, né? Tipo, a gente deu tchau pra ele e ele nem aí pra gente. É a gente que sofre, no caso. É, ele continua brincando de boa, mas a gente fica feliz, né? Porque ele vai começar agora a sociabilizar, conhecer outros amiguinhos, isso é muito legal. É a primeira vez que ele fica com um desconhecido, no caso, né? É. Nunca ficou com ninguém. É novo pra ele e pra gente. Então ele tá em fase de adaptação e ele vai ficar agora lá durante uma hora e meia e depois a gente vai lá buscar ele. Então vamos dar um rolezinho aqui, vamos no mercado e depois a gente volta lá. É uma hora e meia e eu já tô sofrendo. Você vai abrir uma fábrica de água? E é pra ficar hidratada. Falaram que eu tenho que beber bastante água, vou beber bastante água. Chorou tanto hoje que tem que beber 18 litros. Se hidratei. Já deu o horário, agora a gente tá indo lá buscar o Maikito. Ver como ele reagiu ao primeiro dia de aula. Depois a professora vai conversar com a gente, ver como é que foi. Se ele se comportou bem, se ele brincou, se ele foi atentado, se ele foi calmo, se ele chorou, se ele gritou, se ele riu. E aí? Nem lembrei de vocês, nem lembrei. Vamos pra casa já? Pega a mochilinha pra ir pra casa. Pega assim ó. Puxa pra cima. Aqui sua amiguinha foi ó. E a professora, você gostou da professora? Achei ela legalzinha, mas eu não entendo o que ela fala. Eu não entendo o que essa professora fala. O que você aprontou na escolinha? O que você aprontou? Hein? Você brincou bastante? Hein? Eu vi você muito feliz lá. Não vi você chorando? Hein? Eu cheguei lá e você tava brincando. Tchau. Tchau.